Tô chegando! Olha o desse esteiro, eu tô chegando! Ixi, varsa! Eu tenho que subir aí tio, só que eu não tenho material, varsa! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Não tenho meds, não tenho meds! Como que faz? Como que faz? Não tem uma rampa, não tem uma rampa! E aí, o que tem que fazer, o que tem que fazer? Ali ó, marquei a rampa, olha a rampa lá! Ali ó cara, ali? Não, a outra, lá atrás, ó! Nossa, varsa! Trampo tio! É o Ed! É o Ed! Sai! Ele matou vocês, ele matou vocês, os cara! Ah tio! Ah, o cara! Ah, para de ser chatão tio! Rulado, vamo lá, atrapado! Ai! Cara, me rolou de volta! Socorro! 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 Sai fora, chatão mano! Estranque, guarda meu lugar! Eu morrei também, pois na árvore! Eu vou conseguir, eu vou conseguir! Eu ia conseguir, só o cara é chatão! Mano, falta 5 minutos ainda, cara! Ae, por favor! Não deu, não deu, não deu, não deu! O cara é chatão, o cara é chatão, o cara é chatão! Hum! Esse gato é muito chato, véi! Cheguei, King! É, o cara é carente, mano! O cara é carente, véi! O cara é carente! Opa! Let's go! Ele chegando, ele chegando, ele chegando! Mas por onde que ele vai vir? Por onde que ele vai vir? Espreia o robote no chão! Vai vir por onde? Por onde? Tote, só chegando da cabeça. É aquela estrela lá no céu, ó! Aquela estrela no céu! Ah, roxa! Roxa! Ele vai vir voando? Vai, vai vir de lá! Espreia o robote no chão! Com respeito, tá caiu! Vai, vai! Começar, vai começar! Chuchu, chuchu! Todo respeito, rapaziada! Aumenta o diálogo também, o volume do diálogo! Ô, abri minha live aí! Olha como o pai tá! Nossa, parece que vai ser 60hz! Ah! Esse estéreo tá chegando! Olha que o Irem bem vindo! Mano, na moral, eu sou o Travis! Mano, na moral, eu sou o Travis! Nossa! Vou deixar no máximo o volume! Caraca, que chave, mano! Boa brisa, tio! Nossa! Brisa, pô! Caraca, que chave, mano! Nossa parça, os caras começam com a melhor música de um, e o jogo vai a 1 FPS. Nossa, o outro lá atrás, o outro lá atrás não. Caralho, irmão. Robote de energia. Eu vazei do robote, poucas. Eu vazei do robote. Eu vazei do robote. Vai, vai, vai. Abisa, parça. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Caralho, tem um Travis Scott gigante no bagulho, véi Nossa, meu PC não tá aguentando, não Caralho, os caras fez o bagulho e pica, mano Agora o Cadê tá aguentando, mano Nossa, que brisa, parça Stop Nossa, que brisa, parça Nossa, que brisa, parça Nossa, que brisa, parça Nossa, que brisa Nossa, que brisa Nossa, que brisa Nossa, que brisa O cara é o Woku, véi Ô, como que os caras fazem um bomb desse, mano Mano Nossa Olha essa brisa Olha essa brisa Olha essa brisa Mano, parece que... Ô, parece que nós estamos no inferno, viado Que porra, tio Caralho, meu PC, mano Eu tô dentro do PSN Ele virou isso aqui, cara É, agora ele vem Eita porra Caralho Caralho, tá pegando fogo em tudo, véi Nossa, tem um pack de diversão, de fogo Eita porra Eita porra O que eu acho Que brisa Que brisa Naquele jeito Tá pegando fogo em tudo Nossa, que brisa окar Nossa, que brisa O que você acha? É, mano, mano. Mano, puta que pariu, né? Caralho, mano, olha brisa, mano. Isso, mano. Olha essa brisa, mano. Olha essa brisa, mano. Mano, os caras fez uma coisa muito pica, viado. Eita! Nossa, olha a brisa que os caras me colocam, viado. Parece GBA, viado. Nossa, olha essa brisa. Ah, ele não fala. Ele não fala, Fortnite. Os caras censuraram, velho. Não, velho, na moral. Não estraga a música, não, velho. Não consigo nadar. Animação nova, mano. Não consigo nadar, não consigo. Os caras censuraram a música do cara, mano. Será que dá pra subir lá em cima? Nossa. Nossa senhora. Mano, os caras fizeram uma animação. Imagina, vai acabar dentro de algum campeonato novo. Eita, mano. Eita, mano. Nossa. Que rica. Frisa, mano. Frisa, tio. Nossa. Olha. Olha. Aleluia. Nossa. Nossa. Eu tô saindo lá. Eu tô saindo lá. Mano, olha essa brisa. Os caras colocam a mão. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Da porra, mano. Olha que espiruleta. É um bombaio. Yeah. Let's go. Let's go. Oh, meu Deus. Mano, mano. Que isso, mano. Vai com Mapantigo. Mapantigo, Mapantigo. Meu Deus. Eu tô saindo lá. Eu tô saindo lá. Imagina, eles assistam agora. Eles já voltam a Mapantigo. Olha o Mapantigo, velho. É, não. Não, não, não. Não, tinha cidade. Tinha... Ai. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Tem sim, tem sim, tem sim. Olha a cidade do Alanzoca lá. A quantidade que ele jogou com Alanzoca lá. Eu tô saindo lá do vulcão. É, ó. Ele de novo. Tem o Mapantigo e o novo junto. É, tem mesmo. Tem chuta de towers ali, eu vi. É, ó. É, ó. É, ó. É os dois mapas juntos. What the fuck? Aham. É os dois mapas juntos. Tem uma montanha gigante. Let's go. Mano, que brisa é essa, velho? Mas你可以, ó. Ele está voltando para o passado e vai seguir o Rafael. É, parece meu, parece meu, parece meu. Vai avalta. Uhul! Atalizou os dois. É! Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Certeza. Vai. Atalizou os dois. Vai. Atalizou os dois. Vai, favor. Por favor. Não me decepciona não, velho. Nããããããããã. Ah, não, velho, mano. O cara faz isso tudo... Não, velho. Mano, jurava que tinha atualizado a Season, velho. Não, cara, não. Não, o Fortnite errou muito, velho. Por quê? Ah, mano, na moral, foi muito pico o bagulho, mas se tivesse feito um bagulho no final mais da hora, seria muito mais pico, velho, na moral. Ah, não pode falar que foi merda, não pode falar. Não, não foi, mas porra... Dá pra fazer um bagulho muito da hora, mano. Faltou o gran finale, faltou o gran finale. É, mano, faltou, velho.